Bom pessoal, enquanto vocês aí na cidade procuram farmácias aí para estar comprando algodão nós aqui na roça não, nós aqui na roça nós vem aqui e corre diretamente do pé aqui ó que é um pé de algodão ó, aqui na roça nós não compramos algodão, nós simplesmente plantamos algodão tá aqui ó, algodão aqui ó, só tirar a semente que tem aqui nele, a sementinha e é o algodão que a gente compra aí na farmácia aqui ó é, então a vida na roça não é tão ruim como muitos pensam porque aqui temos algodão diretamente aqui do pé, tem um pé de algodão aqui tem vários algodões nesse pé aqui ó, tem outro aqui ó, entendeu, pé de algodão então nós aqui não precisamos ir na farmácia para estar aí comprando algodão nós temos aqui, a natureza nos dá o algodão de graça, entendeu, só plantarmos aqui o pé tá aqui ó, algodão de graça, temos algodão de graça diretamente do pé aqui observe que aqui é um pé já grande, tem vários aí caixas de algodões no ponto de ser colhido ó aqui tem muito, observe que aqui tá a flor do algodão ó, que tá a flor ó, aqui dentro ó aqui é a flor, isso aqui vai abrir e vai ser o algodão aqui dentro ó, aqui ó a flor do algodão e quando ele abrir vai ficar bem assim, quando secar vai ficar bem assim ó pronto para ser colhido aí, aqui vai dar muito algodão aqui esse pé, observe que tem muita flor ainda por abrir ainda tem muita flor verde, tem muita flor verde aqui para abrir ó, muita mesmo, porém tem um bocado também seco no ponto da colheita esse aqui eu vou estar colhendo e vou estar guardando aí, porque esse aqui é muito essencial a gente precisa de um monte de sequinho de algodão bom pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado se gostou, dê o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de novos vídeos até o próximo vídeo galera e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto